Música Cantiga de roda e de ninar Com a chuva aparece pelo chão Brotando sozinha sem plantar Carece ciência nem lição Cantiga se sabe por saber Ninguém que reclama a criação Assim a menina sem querer Nascendo uma flor vira canção A menina que tem um sei que Já nasce sabendo cantar Tem sempre um verso pra dizer Vai ser sempre menina no olhar Música Oh nene 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 böyle